Olá, sou o Vítor Conceição, tenho 14 anos, hoje com o subfície de Sporting, e hoje vou entrevistar o vóler. Sempre quiseste ser jogador quando eras criança? Sim, quando eu era miúdo também não tínhamos muitas mais coisas para brincar. Portanto, desde o miúdo comecei a brincar com a rola. Depois também via perto de estádio, e foi algo que se foi alimentando, e sempre foi o meu sonho. Meu e da maior parte dos meus colegas da infância. Mas sim, foi o meu maior e o meu, acho, o meu único sonho. Qual foi o jogador que te inspirou a jogar futebol? O jogador que mais me fez querer ser o jogador, se calhar foi o Ronaldinho. Acho que naquela altura toda a gente gostava dele. Ainda o Waze, apesar dele não jogar, a malta gosta de ver vídeos dele, e gosta de alegria com o que ele jogava. Portanto, acho que foi mesmo o Ronaldinho. Com quantos anos começaste a jogar futebol? Já foi há algum tempo. Olha, eu vivia, como eu te disse há pouco, eu vivia muito perto do estádio de Santa Maria. Eu inscrevi-me sozinho no futebol, fui sozinho, inscrevi-me, acho que tinha 6, 7 anos. Mas foi à volta dessa igreja. Qual é a tua principal motivação? É fazer o que eu gosto. Gosto do que faço, amo o que eu faço. É realizado um sonho constante, diário. Portanto, é amor ao que faço. Qual foi o teu momento mais feliz no Sporting até agora? Sem dúvida, quando fomos campeões. Está acima de qualquer outro momento. E a última, qual o conselho que daríamos ver a informação? Olha, o que eu vejo hoje em dia, que os meninos chegam cá, acho que vocês estão muito bem acompanhados. Tenho tantos treinadores, tenho todos um staff à volta que os ajuda imenso. Hoje em dia depende muito mais de vocês de conseguirem chegar a algum lado do que outra coisa. Portanto, dedicação, trabalho e de certeza que vão estar mais perto de chegar ao futebol profissional.